Indígenas protestaram hoje na Esplanada dos Ministérios e no Congresso Nacional. O movimento faz parte do Encontro Terra Livre, que reúne representantes de tribos de todo o país. Indígenas de diferentes etnias caminharam pela Esplanada dos Ministérios carregando caixões, que segundo as lideranças, representam um assassinato de índios em conflitos no campo e a morte da causa indígena. Uma das principais reivindicações do grupo é a retomada da demarcação das reservas indígenas. Atualmente, cerca de 230 processos de demarcação aguardam uma decisão do Poder Executivo. A confusão começou quando o protesto chegou ao gramado e os caixões foram jogados em frente ao Congresso. Um grupo ainda tentou invadir a Câmara, mas foi impedido pela polícia legislativa, que usou bombas de efeito moral e gás de pimenta. Houve corre-corre. Indígenas e deputados falaram sobre o protesto. Se não houvesse mudado o governo, com certeza que nós teríamos, ao invés de, segundo falo, mil indígenas, teríamos 10 mil, 15 mil. Por quê? Porque o governo financiava a vinda desse pessoal para cá, pagava transporte, refeição e hotel. Então, o pessoal vinha facilmente. Agora, como a verba acabou, ficou esses índios daqui, do entorno, vindo fazer essa manifestação, que nós achamos ridícula e sem obedecer e respeitar a liberdade, a democracia, querendo dar força a buscar direitos que não têm. Querem nomear todos os cargos da FUNAI com interesses políticos de grupos ligados a questões não indígenas, grupos que são contrários aos povos indígenas. E, quando chega num ato em frente ao Congresso Nacional, na praça onde é do povo, os povos indígenas são recebidos pela polícia do Distrito Federal e pela polícia legislativa, com gás, com bombas. A gente pede só que nos respeite e essa Constituição que hoje os deputados, os senadores, o presidente, está rasgando com a nossa Constituição. E a gente só quer que nos respeite e dê os nossos direitos, que o nosso direito é a nossa terra.